Galera, tô aqui no Anime Fighting Simulator, mano, porque vou mostrar pra vocês todos os códigos ativos, eu tô ali deixando farmar, acabei de começar a jogar o jogo, mano, pra mostrar os códigos ativos, tranquilo? Então, mano, vamos fazer o seguinte, aproveita e já deixa o like nesse vídeo e já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, velho, porque mostrar código ativo, meu amigo, meu amigo, dá um trabalhinho, tá? Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês, pra ajudar vocês aí, mano, então aproveita e faz isso daí, se você quiser falar comigo, entra no meu grupo do Discord, tô te convidando aí, também tô te convidando, aí vem esse vídeo a um amigo, tranquilo? Então vamos parar de enrolação, galera, eu vou deixar um tempinho na tela, tá aqui, galera, já resolvi o problema do Ctrl-C, ó, tá aí, vamos resgatar o primeiro código, foi, mano, a gente ganhou mais sorte, galera, mais sorte, beleza? O próximo a gente também vai ganhar mais um Boost, tranquilo? Eu vou usar tudo agora aqui, galera, infelizmente. Galera, esse daqui é o próximo código, mano, ele vai dar algumas coisas pra vocês, tipo o Yambush, mano, e vamos lá, galera, o próximo, só aqui, mano, tem dois códigos aqui que você precisa ingressar no grupo, tá? Vou mostrar pra eles aqui, mas vocês têm que estar no grupo pra funcionar, beleza? Beleza? O primeiro desse daqui, galera, é o seguinte, mano, o primeiro é o Sule 100k, você precisa estar no grupo pra funcionar, beleza? E o próximo é esse daqui, galera, ó, esse daqui também é basicamente a mesma coisa, só que não tem o 100k, tá? Eu não tenho 100k, velho, é a mesma coisa, só que não tem o 100k. Esses dois você precisa estar no grupo pra funcionar, beleza? Mas vamos lá, galera, a gente já usou todos os códigos, vamos aproveitar também e jogar esse lindo jogo. Vamos lá, vamos aproveitar aqui, galera, vamos mostrar aqui, tá? Ataca ali, ataca ali, Goku, ataca, bora. Mano, vamos aproveitar aqui, ó, tá com 10k de força, velho. Ô, mano, você tá louco, o cara tem um Yanty aqui, velho. Tá louco, eu tenho Trunks, velho. Tá, beleza, vamos lá. Vamos dar uma linda explorada aqui. Esse aqui é o Freeza, né, mano, ou o pai do Freeza, alguma coisa assim, problema que ele tá muito grande, então não dá pra saber muito. Beleza, galera, ó, tem muito desses caras aqui. Vamos seguir essa seta aqui. A gente é bem novato no jogo. Ah, ele pede pra eu atacar esse bichinho aqui, né? Então, ataca ali, velho, ataca ali. Nossa, mano, a gente pode tentar abrir um aqui, hein? Ó, 80 ienes, mano. Será que a gente consegue ganhar alguma coisa? Não, não vamos mais ficar, não, galera, não vamos mais ficar, não. Ó, vamos atacar isso aqui, beleza? Vamos pegar aqui um dinheirinho. Por quê, velho? Eu quero tentar... Vamos aproveitar aqui, velho. Eu quero tentar pegar um personagem um pouquinho mais forte, velho, um pouquinho mais forte. Vamos lá, galera, vamos que vamos. Partiu pra cima deles, ó. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá aqui, ó, vamos lá. Aqui, 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 aqui. Mano, bora lá. É aqui, velho. Vamos lá, vamos tentar a sorte. Ah, não tem N? Ah, eu tenho que pegar a moeda, velho. Eu tenho que pegar a moeda, na moral. Tá, bora que bora, velho. Agora a gente tem N, velho. Agora a gente tem N, bora. A gente tem aqui. Vamos tentar na sorte aqui. Foi um Trunks level 3, velho. O Trunks, ele é comumzaço. Vamos pegar aqui. Já tá equipado, velho. Já tá equipado. Bora lá. Bora atacar o 1 aqui. Não, calma aí. Eu ataca o 2, beleza. Calma aí, bora. Agora vamos, mano, na moral, velho, na moral. Não acredito nisso. Eu vou tirar um aqui. Não, só quero mandar um, velho. O outro eu vou colocando aqui, ó. Vou colocando pra farmar deste lado aqui, velho. Eu acho que é um novo truque de farm que eu tô inventando aqui, velho. Na moral, não sei. Tá, bora aqui. Beleza. Beleza. Boa, Goku. Aqui, bora lá. Vamos pegar dinheirinho aqui. A gente pode equipar até 3 soldadinhos, tá ligado, velho? Aqui, na moral, velho. Na moral, a gente conseguiu aqui mais um. Boa. Mano, é agora. É agora ou nunca, velho. É agora ou nunca aqui. Beleza. Vamos conseguir mais uma moeda, velho, pra gente abrir outro, velho. E a gente conseguir fazer um belíssimo farm, velho. Na moral, ó. Opa! Peguei o Yanty, que é épico, velho. Ele é épico aqui. Tá louco, velho. O Yanty é épico. Tá bom. Tá aqui. Vamos mandar o Goku pra lá. E o Yanty vai me ajudar a farmar aqui, galera. O Yanty vai me ajudar a farmar aqui. Porque ele é mais forte. Beleza. E a gente vai conseguir substituir já o Goku, tá ligado, mano? Esse é o bom, velho. Esse é o bom. Vai pra lá, Yanty. Yanty dando... Nossa, mano. O Yanty aqui no jogo é forte, hein? Que isso? Vai lá os dois, então, resolver. Bora que bora. Mano, enquanto isso... Tá, vamos aproveitar aqui, ó. Vai os dois pra lá. Enquanto eu vou pegando as moedas. Não, 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 não. Vai os três. Bora. Vai os três pra lá. Vai os três. Pode ir pra os três, velho. Meu Deus do céu. Bora lá, galera. A gente tem que tentar pegar alguém pra substituir o Goku, velho. Porque ele tá level 1 e tá dando um dano aí bem razoável, tá ligado? Bora lá. Vamos tentar. E... Opa! Pegamos o Senhor Caô, mano. Pegamos o Senhor Caô. Vamos lá. Qual que é a quantidade de dano? Tá. Ele é mais fraco que o Goku, velho. E o... Nossa, mano. A gente também tá numa situação complicates aqui, né, velho? Tá numa situação complicates aqui. Porque ninguém mais forte que o... O Goku, velho. Opa! 1K, velho. Calma aí. A gente pode tentar fazer o quê com isso aqui? Dá pra gente apertar alto. Beleza. Vamos gastar aqui pra ver o que a gente pega. Mais um Trunks. Tá? Beleza. Vamos lá. Próximo. Vegeta. Bom. Vegeta é bom. Bora, 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 bora. Próximo, próximo. Ah, mano. Outro Yant, velho. Outro Yant, na moral. Vamos ver o... Ah, tá. Já é melhor do que o Goku e do que o Trunks, mano. Vamos equipar aqui o... Vegeta e o Yant. Deixa eu ver como funcionou a fusão. Esses dois, tá? Hum... Não posso estar equipado. Tá? Então vou ter que desequipar os dois. Calma aí. Beleza. Fusão. Esse daqui com esse daqui. Vamos ver como vai funcionar a fusão. Beleza. Ele ficou mais forte. Muito mais forte. Calma aí. Quem que é o mais forte aqui? Ah, vou colocar por força. Vou colocar o Goku aqui, velho. Na moral, dá pra gente abrir mais um, né? Dá pra gente continuar abrindo, mano. Eu quero pegar... Ahn... O mais forte aqui, velho. Na moral. Quem que é o mais forte aqui? O mais forte aqui é o Mítico lá, velho. Na moral. Tem um lendário e tem um Mítico. Vamos ver, velho. Vamos ver. Tá. A gente pegou outro Trunks. Hum... Não quero Trunks, velho. Não quero Trunks. Bora. Opa. A gente pegou outro Senhor Kaiô. Ok. Mano, eu quero pegar um lendário, velho. Um lendário, um lendário. Outro Trunks, velho. Outro Trunks não dá, né? Calma, velho. Na moral, não dá. Outro Trunks. Ai, meu Deus do céu, velho. Vem um lendário. Vem um lendário. Vem um lendário. Opa. Mais outro Senhor Kaiô. Aí. Aí é Disney, mano. Aí é Disney. Aí não tem muito o que fazer. Outro Senhor Kaiô. Só tem Senhor Kaiô aqui nesse jogo, velho. Outro Senhor Kaiô. É isso. É só Trunks e Senhor Kaiô. Vamos lá. Mais um aí. Mais um. Outro Senhor Kaiô. É isso, mano. É isso. É só isso que tem a gente pra hoje, né, mano? É só isso que tem pra hoje. Mais um Senhor Kaiô. E o último que a gente vai pegar é outro Trunks. Tinha que ser, mano. Tinha que ser. Vamos vir aqui. Fazer o quê, né, mano? A gente vai ter que fazer uma fusão aqui. Será que dá pra gente fundir todo mundo? Dá, velho. Claro que dá. Vamos fazer a fusão Select aqui. Bora. Mano, tá dando 13 de dano, velho. Calma aí. Vamos pegar aqui o Goku. Fazer a fusão com o Senhor Kaiô, velho. Calma aí. Aí, boa. Agora o Goku tá com 12 de dano. Olha a minha tropa, velho. Que isso? Olha isso. Calma aí. Bora lá. É isso, mano. É aí, velho. Olha, olha, olha lá, olha lá. Nossa, mano. 200 de HP. Que isso? Muito HP. Bora. Manda todo mundo pra cá. É isso aí. Bora, bora, bora. Isso, que isso, que isso. Bora, 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 bora. Todo mundo junto, todo mundo junto, bora. Se a gente for subindo, a gente vai ter mais desafios, né, mano? Será que a gente tem que completar a caminhada aqui? Pior que a gente tá com coisa de sorte ainda, velho, né, por cima. Não tem nem como isso. Tá, calma aí. Bora lá. Eles estão resolvendo aqui o papo. É isso, né, mano? Eles estão tendo uma longa conversa. Eu quero ver o que vai ter. Opa, lá no final tem um boss, hein, mano? Que é o Gui New, velho. Que isso? Tem um Gui New lá no fundo, velho. Tá, bora lá. Bora lá. Resolve a parada aí, velho. Resolve a parada. Na moral, velho. Na moral, resolve a parada. Valeu, velho. Vamos seguindo aqui. Opa, aqui tem um Cell Junior, velho. Vai, todo mundo pra cima do Cell Junior. Todo mundo pra cima do Cell Junior, velho. Todo mundo pra cima. Bom, não tem muito o que a gente fazer, né? Talvez se eu clicar nisso daqui... É, se eu clicar nisso daqui, dá mais dano. Então dá pra eu ligar um autoclique aqui, hein. Aqui dá pra eu ligar um autoclique, velho. Na moral. Hum, esse é o problema. O que é isso daqui? Ah, mas aqui é a categoria que eu peguei, tá ligado? No meio cruzeidinho aqui, velho. Se eu ficar clicando aqui, vai dar dano, mano. Então isso daqui é bom pra ajudar, tá? Vamos lá. Bora. Será que eu pego o dano que eu entrego? É, em média, o que as minhas tropas dão, velho? Será? Calma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, na moral. O que é o Cell Junior forte, velho? Na moral, calma aí. Bora, 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 bora. É isso. É isso, velho. É isso. É isso. Conseguimos grana. Eu quero atacar o guinil, velho. Eu quero atacar o guinil. Aqui tem outro Cell, mano. Aqui tem um Cell. Vai atacar o guinil. Bora, velho. Bora. Todo mundo pra cima. Todo mundo pra cima do guinil. Todo mundo pra cima dele, velho. Todo mundo pra cima dele. Já vou começar atacando aqui logo de início. Nossa, mano. É muito, é muito HP, velho. Tem nem como, velho. Tem nem como. Recua. Vou atacar o Cell, velho. Vou atacar o Cell, velho. Não tem como não. Não tem como não. Vai, Goku. Vai ajudar. Partiu. Vamos lá. É isso. É isso. Não tem muito o que fazer, tá ligado? A gente é muito fraco, velho. A gente é muito fraco ainda. Que isso, mano. Bora, 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 bora pra cima. Bora pra cima. Bom, tem muito o que fazer. É isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Um abraço pra vocês. Até o final. Valeu. Até mais. Tchau. Falou. Fui. Tchau.